Olá, seja muito bem-vindo a mais um Olhar Angolano Vox Pop. Hoje nós estamos aqui nas ruas de Luanda para saber dos angolanos o que farias se a tua mulher com quem você casou hoje era uma prostituta. Fique aí, porque hoje o programa promete. O que farias se descobrisesse que a mulher com quem você casou hoje há dois meses atrás era uma prostituta? Um dos objetivos é seguir em frente. O passado não importa. Então é só apagar o passado dela e viver como se nada tivesse acontecido. De facto eu poderia rever, não é se aquilo foi um passado com quem ela andou eu não sei e não vi. Então eu poderia rever no caso presente, não no futuro porque futuramente eu não sabia de quem ela foi então não posso rebuscar o futuramente. Eu tenho que procurar viver presente que é para ver se realmente ela muda ou mudou ou não mudou. Era, não é. Era. É no passado. Agora estamos no presente. Vamos levar uma vida nova. É normal. Mesmo que os amigos chegarem e essa dama aqui é prostituta, foi prostituta, fazia isso, isso, isso você não vai deixar ela? Não. Era. Bem é que eles estão a dizer que era. Uma coisa era, outra coisa é. Há muita diferença. Isso dependeria muito do que eu sinto por ela nesse caso. Se porventura eu, né, amo ela, nesse caso eu não ligaria muito do que ela foi no passado. Eu esqueceria tudo nesse caso. E com ela eu recomeçaria uma outra vida. Se eu amo, fico com ela e já, tipo, encararia a cena na boa, encararia. Imaginemos que você descobre que o teu irmão casou com uma prostituta. O que você faria? Nada. Simplesmente, se é realmente o que ele quer, apoie simplesmente. Ninguém é perfeito. E não devemos julgar os outros pelo seu passado. Imaginemos que o homem com quem você casou hoje, afinal é um homem que dorme com as tias para ter dinheiro. O que você faria? Primeiro procurar um hospital. Para saber o seu estado. Mas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se ele já deixou, vamos seguir com a nossa vida. O que eu faria? Oi, então, qual é o conselho? É para perdoar, porque foi passado. Foi um passado, não tem nada a ver. Atendendo a situação, como é que podemos estar? Conversa. Tem que haver dialogar. Dialogação no lado, não é? Temos que procurar ver o que ela fazia anteriormente. Como, por exemplo, ela passeava, ia à discoteca, ia à praia. Então, buscar moderar não é estes momentos. Buscar moderar estes momentos, eu acredito que, se eu ser paciente para isso, eu acho que a vida dela anterior muda e torna-se tendo uma vida atual de respeito. Coisa simples, eu tenho uma matéria sobre isso, com o meu grupo de teatro, que o título da peça é O Desabafo de uma Prostituta, onde a mesma prostituta se apaixona pelo próprio filho. E é normal para mim, porque o que a minha esposa fez no passado, importa mesmo ao passado, que valeu o presente. E não tem como, quem nunca errou? Ela foi, talvez por causa das circunstâncias da vida. E agora é o que é, também por causa das circunstâncias da vida. Então, eu ultrapassaria isso e seguia em frente. Uma coisa é nós, como retoristas, escrever, outra coisa é viver na realidade. Teus amigos atiram bullying para ti, de qualquer canto, de qualquer jeito. Você aceitaria? É normal, a gente tem que defender aquilo que a gente ama, né? Por amor a gente faz tudo, e porque é bíblico também, o amor é benigno. É o que ela foi no passado, ninguém sabe o porquê que ela foi aquilo, porquê que ela foi prostituta, onde passou, o caminho que lhe levou a ser prostituta. Então, é só aceitar, foi Deus que guiou, né, destino, não temos como. Muito obrigado. Obrigado, Eva. Tamo junto. Ok. Tipo, eu não faria nada, sinceramente não faria nada, porque a escolha foi dele, e ninguém obrigou ele a escolher. Ele, de princípio, é que tinha que investigar o passado da moça, né, tentar saber, conversando, conhecendo a moça, o que a moça faz, o que fazia, e entre outras coisas mais. Quais são as necessidades básicas de um casal? As necessidades básicas de um casal? Sim. É, é para dinheiro, dinheiro, mas o quê? Como lhe chamam? Ana Dias. Ana Dias? Sim. Filha de João Lourenço, ela está com a filha de João Lourenço aqui. Se você casasse hoje, quais seriam as suas prioridades? Dentro do relacionamento, dentro da família, quais seriam as suas prioridades? Respeito, amor, e acho que conversa, muita conversa. Muito obrigado. Obrigada, Eva. Fala só no João Lourenço para nos dar também um pouquinho de dinheiro. Isso eu não posso. Ele é do meu pai. Paulo, boa tarde. Boa tarde. O que farias como prioridade depois de você casar? O que faria como prioridade depois do meu casamento? Acho que, se eu pelo menos já tiver a família composta, né, seus filhos, priorizaria a educação para eles e faria tudo para dar de bom e do melhor para a minha família. Amor e complexão, praticamente. Se você casar hoje, quais seriam as suas prioridades dentro do casamento? As minhas prioridades? Epá. Tudo o que é meu será da minha mulher. As minhas prioridades são tantas. O que é que você faria primeiro? Vamos supor que você está a ganhar 300 mil com anzas, ela está a ganhar 200 mil com anzas. Quais seriam os seus planos? Quais seriam os meus planos? Os meus planos primeiro seriam abrir vários empreendimentos. Vários empreendimentos que possam nos dar lucro futuramente. E, ah, serão estes os meus primeiros planos. Casa, tarefas na prioridade número 1 ou na prioridade número 5? Primeira coisa é a casa. Primeira coisa é a casa. Imobiliar a casa. Estar lá com a família dentro. Depois, abrir os projetos. Quais seriam as suas prioridades como casal? Ah, se nós não tivéssemos casa, acho que a prioridade de princípio seria uma casa. Porque não se casa morando em uma casa de renda. É complicado. Por que é complicado? Porque não consegue-se ter uma poupança. Consegue-se ter uma poupança, mas já com metas traçadas. Tipo, nós vamos fazer uma poupança. Sabemos que daqui a seis meses vamos pagar a renda. Quais são as prioridades que um casal deve ter em conta? Bom, de facto, as prioridades é mais ou menos o quê? Como é que eu posso dizer? Em ambos ou assim em ambos? Bom, de certeza uma mulher tem que ter as prioridades que ela deve ter. É normalmente estar à vontade. Estar à vontade é o quê? Sair, vai para o mercado, vai para o supermercado fazer as suas compras, vai trabalhar. Assim de tal igual tomou também o homem. Se nós sermos também tão pressionistas, de que forma? A minha mulher foi trabalhar, eu não sei o que lá está a acontecer. Nós também não podemos estar a engaixar isso na mente. Por quê? Porque se nós iremos metendo tudo isso em mente, nunca iremos ter uma mulher certa. O que é que um casal deve levar como prioridade? Como prioridade, para mim, tenho que dizer, realmente tem a ver que primeiro devem se amar os dois e que depois tem a ver a prioridade também dos filhos, né? Cada um tem o amor aos filhos, essa é que é a prioridade. Qual é a recomendação que tens para deixar para aquelas pessoas que usam palavras feias contra as mulheres que foram mais no passado e hoje têm uma vida, têm uma conduta digna? O conselho que eu deixo é que essas pessoas, de fato, toda pessoa tem uma longa história. Todo ser humano tem uma história e aquilo é uma história do passado. É uma história do passado, agora está seguindo uma vida nova. De fato, é normal que deixem eles estarem à vontade. Muito obrigado. Ok, obrigado. Obrigado. Obrigado.